Bom dia, meus amigos do YouTube. Meu nome é Maria Nilson, sou do canal Amor Sem Limite. Pessoal, hoje vou colocar mais um vídeo. Gente, é uma sobremesa que eu vou fazer. É uma sobremesa muito gostosa. Gente, quem gostar, deixe seus comentários, se inscreva quem não é inscrito, deixe seu joinha, ative o sininho para receber notificações e compartilhe, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus amigos. Gente, então eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar para esta sobremesa. Então, vamos lá. Para fazer essa sobremesa, eu estou usando, é que tem aqui em casa, as frutas que eu tenho. Aqui eu tenho 20 uvas, eu tenho aqui duas maçãs, uma pera, uma manga e alguns morangos. No caso aqui, tem três, seis, nove, doze morangos. Doze morangos e tem também quatro fatias de melão, fatia bem fina de melão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essas uvas em quatro partes e vou picar também as maçãs, tudo em pedacinho, bem pequeno. A pera também, o morango, o melão e a manga. A manga, eu vou picar ela em pedacinhos maiores. Mas aí eu vou mostrando para vocês como que eu vou fazer. A uva, por exemplo, eu vou cortar assim. Corta assim, ó. Depois tem que tirar também as sementes, que essa tem semente, ó. Em quatro partes. Vou cortando em quatro partes. Assim. Aí eu vou fazer o morango, o morango também. Vou cortar os morangos assim, em quatro partes também. Bom, tudo assim. Aí, aí vou separando, vou reservando. A uva ainda tem que tirar as sementinhas, que elas têm bastante semente. E o melão. O melão eu vou cortar. Desse tamanho, desse tamanho assim. Aí, gente. Aí pode vir aqui. Ó. Ficou assim, bem pequenininho. Assim que eu vou cortar o melão. E a maçã, eu também não sei se eu vou usar toda a maçã. A maçã eu vou cortar assim. Com casca. Tá tudo higienizado, gente. Que já deixei ela de molho na água sanitária. Aí eu vou deixar a maçã com casca. Ó. Aqui, tudo pedacinho assim também. Tudo bem pequeno, gente. Eu vou fazer isso. A pera, mesma coisa. A manga que vai ser maiorzinha. Eu vou cortar tudo aqui. Depois eu volto com vocês. Gente, também vou usar. Pra essa sobremesa, vou usar. Duas caixinhas de creme de leite. Uma de leite condensado. E a outra. E vou usar esse também de gelatina. Gelatina incolor, sem sabor. Pra esse nosso... Nossa sobremesa. Gente, então eu vou cortar tudo aqui. Depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Gente, terminei de picar a manga. Piquei todas as frutas. Do jeito que eu falei com vocês que eu ia picar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou bater o leite condensado. Vou bater o leite condensado. E o creme de leite. E a gelatina que eu já desidratei. Já está aqui desidratada. Aí depois... Eu vou misturar tudo com essas frutas. Pessoal, já bati o creme de leite e o leite condensado. E a gelatina. Agora o que eu vou fazer? Nessa forma, eu vou colocar... Gente, ela está untada. Está untada. Está untada com... Com óleo. Não deixa gosto. Aí eu vou fazer isso, gente. Colocar um pouquinho de cada um. Aqui. Um pouquinho de cada. E aí eu vou misturar bem. A manga. Gente, a manga... Se vocês for fazer... Comprar... Compra ela mais durinha. Porque aqui em casa a minha está muito madura. Então é bom que ela esteja mais... mais durinha. Mas como eu tô aproveitando que tinha uma coisa um pouquinho de cada, aí eu tô fazendo assim. Aí, gente, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou misturar esse creme aqui por cima. Agora vamos colocar mais o restante, vocês podem colocar, gente, a fruta que vocês tiverem e quiserem, porque aqui, por exemplo, banana, não tem banana porque eu não tinha banana, então não coloquei. Aí eu tô colocando só mesmo as coisas que, as frutas que eu tenho. Olha que eu também faço bastante bagunça, gente. Agora o que é que eu vou fazer? Misturar tudo. Aí a gente faz uma misturada. Agora vem, coloca o restante. Ainda vai sobrar um pouquinho, porque... A forma é bem pequena. Agora, gente, ó, dá uma mexidinha nela pra se ajeitar bem e vamos levar ao freezer pra ela gelar. Quando tiver pronta. Quando tiver pronta, aí eu volto, vou mostrar pra vocês. Pessoal, a minha sobremesa já ficou pronta. Olha, gente. Ficou assim. Agora eu vou desenformar ela. Ah, mas consegui. Olha, gente. Gente, olha como ficou. Gente, que delícia. Agora eu vou jogar uns pedacinhos de morango aqui em cima. E volto com vocês. Pessoal, olha a minha sobremesa. Que delícia que ficou. Como sempre, eu não posso comer, mas com certeza ficou muito gostosa. É muito gostosa essa sobremesa. Gente, quem gostar, deixe seus comentários, se inscreva quem não é inscrito, deixe seu joinha, ative o sininho pra receber notificações, compartilhe. Gente, muito obrigada. Muito obrigada a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração. Beijo no coração. Pessoal, a minha sobremesa tinha que ter ficado mais tempo no freezer. Quer dizer, quando vocês fizerem, deixa ela congelar bem, pra ela não se desfazer. Porque a minha ficou pouco tempo, por isso que ela desmanchou um pouco. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.